Olá, sou o Jorge Garrido, o treinador dos Sérios Masculinos do Futsal do Futebol Clube Passos Ferreira. Como todos nós sabemos, estamos a atravessar uma dura luta, um jogo, provavelmente aquilo que será o mais difícil das nossas vidas contra este vírus, que é um adversário muito perigoso, muito rasteiro, e como tal temos de continuar a ser muito disciplinados naquilo que são as nossas saídas de casa, apenas para o estritamente necessário. É certo que durante esses períodos de confinamento em casa, devemos procurar realizar exercício físico, tal qual os atletas que têm os seus planos de treino individualizado e adaptado a estas novas realidades, também nós devemos procurar fazê-lo na proximidade das nossas casas, em tudo aquilo que sejam áreas disponíveis para fazer esses exercícios físicos, para nos mantermos ativos. Da mesma forma, quando estamos em casa, devemos aproveitar para ver algumas séries. Trago aqui uma sugestão que tem a ver com o Futsal, e é uma forma engraçada de divulgar o Futsal, que foi uma série realizada em conjunto entre um dos maiores clubes do mundo de Futsal, o Magnus Futsal, e um dos maiores bloggers e influenciadores do Brasil, o Fred, em que ele desempenha o papel de um jogador que procura se ingrar no plantel do Magnus Futsal. Está no YouTube, de fácil acesso, com a participação do Falcão, uma figura de nome mundial. Portanto, muito fácil. Está no YouTube. Este é o trailer. Eles irão lançar os episódios a partir do dia 19. Portanto, acho que está aqui uma boa solução para acompanhar o Futsal de uma forma diferente e de uma forma engraçada. E continuar, logicamente, a procurar a melhor tática para vencer este adversário, este vírus, não há dúvida nenhuma que nesta fase é ficar em casa.